Oi, gente. Desculpa a demora. Eu tava catando esse ring light aqui, que o pessoal aqui de casa, eles usam pra fazer vídeo. Aí eles usam e sabe Deus onde eles colocam. Depois eu falo, a gente tem que ficar procurando. Eu também faço isso, né? Eles ficam procurando. Bom, vamos lá. Chamar a Gabriela aqui. Vamos chamar a Gabriela, ver se ela já tá por aqui. Ué, por que que eu não consigo apertar? Ah, consegui. Oi, amiga. Oi. Caraca, a gente tá o oposto, ó. Você lisona e eu enrolo a dona. Não, eu coloquei até um brinco, assim. Fiz uma produção. É, eu tô vendo. E eu tô... Cagada, é marromar. Mas ontem você tava toda, toda que toda na sua... Tava. Tava, né? Tava, tava. Eu ainda tô começando aqui. Vamos lá, gente. Então, o que que a gente vai falar hoje? O que que a gente vai falar hoje? Eu já tinha falado um pouco nos stories. Na semana passada, a gente ia ter a aula, mas a gente cancelou porque teve aquela coisa do vídeo, da reunião do presidente com os ministros, todos. Aí eu falei, cara, tá todo mundo ligado nessa reunião, assim. Todo mundo querendo saber o que que tá acontecendo. Então, tá no mesmo horário, né? Que a gente costuma fazer aqui. Foi bem no dia. Então, acho que ia ter o jornal também falando... Teve, né? O jornal também falando disso. Eu falei, cara, então é melhor a gente deixar pra semana que vem e falar já dessa temática porque eu fui lá, tentei entender e não entendi nada. Deixa eu tirar os comentários porque eu vou ficar lendo e não vou... É... Eu tentei entender e não entendi, assim, o... Por que essa reunião deu tanto bafafá, deu tanto comentário e o que que tinha de tão importante, né? Porque, pelo que eu tentei entender, o presidente foi acusado de algo. Aí tá, né? Minha primeira pergunta... Já posso ir pra minha primeira pergunta ou não? Quer falar da pergunta? É, a primeira coisa. Ele foi acusado de algo, né? Pelo ministro da... Ele foi... Não, ele... O Moro era ministro da... Justiça e Segurança Pública. Isso, tá. Ele foi acusado por ele de algo, né? E aí eu vi tanto a... A única parte que eu entendi da reunião foi a parte do ministro do Meio Ambiente porque não sei se é uma parte que eu já tô estudando muito, né? E aí era uma coisa também que a gente já tava antevendo por causa da PL, da MP que a gente foi falar de eles estarem aproveitando o momento de coronavírus pra fazer, entregar umas decisões que eles já queriam fazer antes, né? Isso foi a parte que eu entendi que afetava o Meio Ambiente mas eu acho que é porque eu já tô estudando sobre o Meio Ambiente há uma cota de tempo e não... E o resto eu não entendi. Aí eu te pergunto vendo o vídeo e depois eu vi a explicação do presidente eu não entendi a acusação porque se ele tava sendo perseguido de algo ele não poderia fazer para se defender tipo, pelo que eu entendi ele pediu para trocarem as pessoas porque iam prejudicar ele iam tipo... Tavam fazendo alguma coisa ruim com ele Foi o que eu entendi? Eu não sei Eu entendi isso que iam plantar coisas erradas Não, isso foi o que ele falou Ah, tá Nele na família e aí ele pensando nisso quis se defender e aí eu pergunto sendo uma indefesa tá certo? Tá errado? Por que que tá errado? O que que... Eu não entendi nada Então vamos fazer toda a historinha e a gente entende mas basicamente a primeira coisa que a gente precisa sempre eu gosto de uma frase que eu ouvi de um amigo meu há muitos anos que é falar até papagaio fala o fato de alguém falar algo não significa que esse algo é verdade né? Por isso que a gente fala que a gente precisa de prova desse algo Então vamos aos pouquinhos porque assim Ah, mas o presidente falou que ele tava sendo perseguido É, o presidente falou também que a eleição de 2018 foi fraudada e que ele ia apresentar prova mas até agora não apresentou nada Então falar por falar a gente pode falar qualquer coisa Ah, então não tem prova de que ia acontecer alguma coisa? Que ele tenha apresentado? Não É mais ou menos assim Imagina que eu decido hoje gravar um vídeo falando que uma vez eu dormi na sua casa e você me agrediu Eu posso falar? Pode É verdade? Não Pronto Entendeu? Mas eu posso falar Aí você vai falar Não, eu nunca agredi você Eu vou falar Agrediu sim Aí você vai falar Cadê a prova? É basicamente isso Ou vamos supor que eu decida que eu vou sei lá Eu faço alguma coisa pra te prejudicar Alguém fala Por que você prejudicou a Anitta? Ela é sua amiga Eu vou falar É, porque vocês não sabem Mas um dia que eu tava na casa dela ela cortou todo o meu cabelo E eu tô fazendo isso porque ela cortou o meu cabelo É verdade? Não Mas eu posso falar Então falar Ah, tá Até pra apagar eu falo Eu achei que existia realmente uma que alguma coisa aconteceu e aí E isso é uma super dica pra você e pra todo mundo que tá assistindo Quando a pessoa fala alguma coisa você tem que procurar Tem prova disso? O que que ela te apresentou pra você acreditar nela? Porque senão ela não fala Né? Palavras E aí eu acho que a gente precisa então seguir uma linha de raciocínio Então vamos pensar junto aqui Primeiro Todo mundo Ó amiga Às vezes eu ativo só pra ver por alto se tá tudo bem e depois eu desativo Tá Fica à vontade Então acho que eu fiz até um roteirinho pra gente não perder o fio da meada sobre o vídeo Então basicamente o que que aconteceu? A gente sabe que o ex-ministro Primeiro o Moro o ex-ministro da justiça Sérgio Moro foi o juiz que conduziu a operação Lava Jato Operação super famosa Enfim que no fim das contas resultou na prisão do ex-presidente Lula criou uma galera que era Lava Jatista todo mundo combate a corrupção foi aquele é o eu Moro era herói tarará tarará Quando o Bolsonaro né e aí enfim tem várias discussões inclusive do quanto a Lava Jato foi usada politicamente pra eleger o Bolsonaro mas acho que esse é um outro assunto que a gente fala um outro dia o Moro foi convidado pra ser ministro da justiça do Bolsonaro e o Moro era o ministro mais popular do governo Bolsonaro tá por ter feito isso né que foi que foi benéfico pro país ou não é essa operação descobriu um monte de coisa ruim né combater a corrupção com certeza é benéfico pro país agora a operação tem diversas falhas que um outro dia a gente pode conversar e aí são coisas mais técnicas que eu posso falar como advogada criminalista mas se a gente for falar disso a gente vai ficar cinco horas e não vai não, tá bom outro momento então ele ele foi chamado pro governo e ele era o ministro mais popular do governo é muito importante falar que o Moro e o Bolsonaro eles já tinham tido outros desconfortos principalmente porque quando o governo Bolsonaro começou logo apareceu uma operação uma investigação que acusava o filho do presidente Jair Bolsonaro o Flávio Bolsonaro de praticar um crime que as pessoas chamam de rachadinha no Rio de Janeiro e que envolve o Fabrício Queiroz amigo de muitos anos do presidente Jair Bolsonaro a rachadinha é assim vamos supor que eu te contrato pra trabalhar no meu gabinete aí eu chego pra você e falo Anitta olha só eu vou te dar 10 mil reais por mês mas o seu salário é 5 então os outros 5 você me devolve tá então a gente faz um acordinho assim e você me devolve parte do seu salário mas essa é outra coisa que a gente poderia falar longamente enfim o filho do presidente foi envolvido nessa acusação e esse caso tá rolando teve um monte de coisa relacionada a esse caso que já aconteceu qualquer dia a gente pode conversar também e em virtude desse caso o presidente Jair Bolsonaro começou a tomar algumas atitudes que não iam no mesmo sentido daquilo que queria o ministro Sérgio Moro o ex-ministro que era ministro na época então um exemplo o Flávio Bolsonaro fez um pedido no Supremo Tribunal Federal faz algum tempo pra parar as investigações do caso dele e o Supremo Tribunal Federal parou as investigações essa foi uma decisão que o ministro Sérgio Moro não gostou tem um projeto de lei chamado projeto anticrime que foi pro congresso e que quando saiu do congresso aprovado e foi pro presidente pra sanção ou veto o presidente o Moro pediu o presidente veta esse artigo uns artigos que ele não gostava tá e o presidente não vetou e hoje o ministro Sérgio Moro já disse que o presidente fez isso pra proteger o Flávio filho dele que hoje é senador da república então o Moro e o Bolsonaro eles já estavam sabe com um problema o que o Moro tava incomodado falando pô meu você me trouxe aqui falando que você era contra a corrupção porque eu era o juiz da Lava Jato e de repente você tá fazendo algumas coisas aí pra proteger seu filho e tá prejudicando o combate à corrupção eu não estou dizendo aqui que tudo que o Moro fala tá certo que o Flávio Bolsonaro não poderia ter pedido o que ele pediu no STF eu não tô entrando no mérito das discussões eu só estou dizendo que isso gerou um conflito de ideias entre o Moro Bolsonaro tá então não estou analisando as coisas individualmente consideradas aí ainda no fim do ano passado começou uma pressão do Jair Bolsonaro pra trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro o chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro isso não sou eu que tô falando tem vídeo do Bolsonaro falando eu vou trocar se eu não puder trocar eu vou trocar o diretor-geral eu quero trocar eu sou o presidente quem manda sou eu eu que vou trocar tem vídeo dele não sou eu que tô falando no começo desse ano a gente sabe algum tempo atrás o Moro numa reviravolta a imprensa já tinha noticiado que eles estavam brigados brigando e aí o Moro chama aquela coletiva e basicamente fala vou sair porque o governo acabou de anunciar que o diretor-geral da Polícia Federal que é o Maurício Valeixo que era o Maurício Valeixo que era um diretor-geral da Polícia Federal muito próximo do Sérgio Moro que ficou próximo do Sérgio Moro inclusive durante a Lava Jato ele falou eles tiraram o Maurício Valeixo e eles tiraram não porque o Maurício Valeixo era ruim fez alguma coisa errada não porque tinha um motivo pra isso não tem motivo é porque o presidente quer interferir na Polícia Federal e eu não concordo com isso ele tá errado ele não tem que interferir na Polícia Federal porque a Polícia Federal tem que ser independente pra trabalhar por que que a Polícia Federal tem que ser independente pra trabalhar aqui vou fazer já um parênteses na Lava Jato vamos lembrar que durante a Lava Jato a presidência da República era a Dilma e um monte de gente do partido da Dilma do PT tava sendo investigado certo? e tava sendo investigado pela Polícia Federal se a Polícia Federal não tiver independência pra trabalhar aí não vai dar né? porque imagina a Dilma falando não Polícia Federal não quero que vocês investiguem essas pessoas aí não pode parar então a Polícia Federal ela não pode servir aos interesses de quem senta na cadeira da presidência que é inclusive uma coisa que a gente falou muito é diferente a cadeira da presidência então a instituição presidência da República é diferente de quem senta lá porque quem senta lá tá sentando lá por um tempo né? depois vai sair essa é a democracia bom aí o ministro Moro falou isso ele tá querendo interferir e isso tá errado eu não vou me submeter a isso porque eu não acho que isso tá certo eu vou fazer o que eu acho que tá certo e vou sair do governo aí todo mundo ficou assim poxa vida o que que tá acontecendo? certo? o que que aconteceu depois disso? o procurador-geral da República que eu já vou falar quem é ele pediu pro Supremo Tribunal Federal instaurar um inquérito ou seja investigar se de fato o presidente da República tava tentando interferir na Polícia Federal e nesse mesmo pedido ele falou o seguinte olha de duas uma ou o presidente cometeu um crime ou o Moro cometeu um crime porque se o Moro acusou o presidente de ter cometido um crime certo? e isso é mentira ele cometeu um crime contra a honra do presidente Jair Bolsonaro então e voltei esse tá chegando umas fotos de airdrop aqui este inquérito ele tem duas frentes então pode olha talvez o presidente tenha cometido crimes talvez o ex-ministro da Justiça fazer um parênteses sobre o procurador-geral da República como a gente tá falando do presidente da República que é uma super autoridade ele pra ser processado ele vai ser processado na última instância do Judiciário quer dizer o último órgão que decide por último que é o Supremo Tribunal Federal e quem é responsável por processar ele é o procurador-geral da República que é o chefe do Ministério Público Federal o Ministério Público é a instituição que acusa tá? no processo penal qual é um problema já do presidente Jair Bolsonaro nessa questão do procurador-geral da República o procurador-geral lembra que a gente falou quando a gente falou de divisão dos poderes que um poder vai interferindo no outro pra gente balancear pra não tá todo o poder na mão de uma pessoa só então tem um balanceamento quem indica o procurador-geral da República é o presidente da República tradicionalmente nos últimos anos nos últimos governos o que que os presidentes faziam? o mandato do procurador-geral da República é de dois anos o que eles faziam era o seguinte o Ministério Público Federal todos os procuradores escolhiam três nomes eles votavam em três nomes como que esses procuradores param lá? eles prestam concurso público ah não sabia sabe quando você fala do promotor? o promotor é o Ministério Público Estadual o procurador é o Ministério Público Federal então o procurador é tipo um promotor tá? tá esses procuradores e portanto a instituição Ministério Público escolhia três nomes e o presidente da República escolhia um desses três nomes porque o que que você garante com isso? que na escolha você esteja se adequando à vontade dos próprios procuradores o Jair Bolsonaro não respeitou essa lista falou dane-se eu vou escolher quem eu quiser e ele escolheu o Augusto Aras que é o nosso procurador-geral da República fora dessa lista e os procuradores estão bastante bravos inclusive já tem um manifesto assinado aí por vários procuradores da República falando que eles querem que essa lista seja obrigatória que o presidente tenha que escolher um dos nomes porque senão o que que ele pode fazer? ele pode escolher um nome qualquer um que ele queira e depois pressionar essa pessoa pra que ele não seja processado então é muito complicado mas tá então o Augusto Aras falou vamos investigar o que que tá acontecendo neste inquérito o Moro foi lá deu o depoimento dele falou o que que aconteceu o que que ele viveu quando ele era ministro porque que ele acha que o presidente queria interferir blá 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 e falou o seguinte olha pra eu provar o que eu estou querendo dizer e pro que o Ministério Público o Procurador-Geral da República possa saber possa eventualmente acusar o presidente a gente precisa ver o vídeo dessa reunião dos ministros e aí o que o ministro Celso de Mello que é o ministro do Supremo Tribunal Federal que é o relator desse inquérito o relator do inquérito é o juiz que no Supremo é chamado de ministro mas que cuida daquele caso o caso está comendo legal galera depois a gente decide junto aqui mas quem cuida desse caso sou eu o Celso de Mello falou olha não só pro Ministério Público Federal o Augusto Aras o Procurador-Geral da República poder provar um eventual crime do presidente e aqui é sempre eventual o que a gente está falando é que existe uma possibilidade de crime e não o que aconteceu de fato e não o que aconteceu necessariamente exato pra gente poder provar a gente precisa ver esse vídeo e mais que isso como o Moro também está sendo investigado lembra que eu falei que o inquérito tem duas frentes ele precisa do vídeo pra se defender porque a calúnia que é um crime contra a honra é imputar falsamente alguém fato definido como crime então pro Moro mostrar que não é falsamente que o que ele falou é a verdade ele precisava ter acesso ao vídeo então o Celso de Mello garante a publicidade desse vídeo não só pra Procuradoria Geral da República poder mostrar o que o Bolsonaro fez mas também pro ex-ministro Sérgio Moro poder se defender tá aí chegou o vídeo primeiro que muita gente ficou assim nossa vamos ver o vídeo vamos ver o vídeo agora chegou a bala de prata e acabou tudo e a gente vai ver respostas isso é um problema eu sempre falo enfim no meu canal que é menos emoção e mais razão toda essa histeria não ajuda porque você quando você precisa tomar uma decisão importante na sua vida adianta você tá histérica não tem que botar a cabeça no lugar baixar um pouco a bola segurar a onda e vamos lá friamente decidir o que aconteceu o vídeo foi divulgado e aí de um lado tinha gente falando ó meu Deus que absurdo de outro tinha gente falando não tem nada demais aí as pessoas que estavam falando ó meu Deus que absurdo são pessoas também reagindo emocionalmente as pessoas dizendo não tem nada aí são pessoas reagindo emocionalmente é aquela coisa eu gosto ou eu não gosto da pessoa que tá no vídeo então eu não quero nem saber o que que tá lá pra mim pouco se me dá entendeu eu vou continuar gostando ou desgostando apesar do que vier mas um ponto que as pessoas falarem poxa mas eu não vi nada demais no vídeo pode ter alguma relação com a gente ter se acostumado com o espetáculo do processo penal na época de Lava Jato na época de Mensalão mas mais ainda de Lava Jato e essa é uma crítica a Lava Jato as pessoas transformaram o processo penal e a investigação num espetáculo helicóptero carro de polícia fuzil jornal o delator e acabou e agora é a e o processo penal não é isso uma pessoa tá sendo acusada alguém tem que apresentar a prova a gente vai ver a prova entendeu tem que ser mais racional então todo esse espetáculo esse filme de ação que a gente assistia com as operações isso está errado até porque imagina se alguém entra na sua casa enquanto você tá sendo investigada então não tem nada provado fazendo uma carro helicóptero fuzil e não sei o que depois você é absolvida o prejuízo pra sua imagem você é uma pessoa que trabalha com imagem vai ser gigantesco e às vezes é um prejuízo injusto então até que a pessoa seja de fato condenada a gente tem que ter muita calma porque só tá rolando uma investigação por enquanto então acho que tinha uma expectativa nesse sentido mas aí começou a rolar o vídeo teve um monte de coisa eu vou falar de diversas coisas do vídeo mas primeiro vou falar dessa acusação da interferência na Polícia Federal tem um trecho do vídeo que ele fala o seguinte o presidente Bolsonaro eu vou ler porque eu tenho anotado pra quem quiser é só colocar no Google reunião ministerial transcrição porque tem o arquivo em PDF vocês podem consultar transcrição e ler não sou só eu que consigo qualquer um consegue e ele fala o seguinte ó tarará é uma eu não vou falar os palavrões o tempo todo pra me atingir mexendo com a minha família já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui e isso acabou eu não vou esperar vou ter que falar uma palavra ferrar ferrar a minha família toda de sacanagem ou amigos meus porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa vai trocar se eu não puder puder trocar eu troco o chefe dele se eu não puder trocar o chefe dele eu troco o ministro e ponto final não estamos aqui pra brincadeira aí todo mundo falou bom, tá dito aqui o que o Moro falou que ele queria trocar o superintendente do Rio de Janeiro então aqui ó se eu não puder trocar eu troco o chefe dele então quero trocar alguém da superintendência do Rio se eu não puder trocar eu troco o diretor-geral se eu não puder trocar eu troco o ministro e aí falaram bom, tá provado o que o Moro falou aí o que o Bolsonaro disse em defesa dele eu não tava falando da polícia federal eu tava falando da segurança pessoal da minha família quem faz a segurança pessoal do presidente da família dele é o gabinete de segurança institucional não é a polícia federal só que qual que é o problema disso? por que que fica estranho? porque um o Bolsonaro fala aqui que ele não conseguiu trocar alguém que ele tentou e não conseguiu só que um mês antes da reunião de ministros ele trocou as pessoas da segurança institucional da segurança da família então ele conseguiu então não tem a ver com essa fala depois vamos ver aqui que ele fala o seguinte vou esperar ferrar a minha família toda de sacanagem ou amigos meus a família dele tem segurança pelo gabinete de segurança institucional mas os amigos dele não então como que ele pode estar falando do gabinete de segurança institucional se ele fala dos amigos e se ele conseguiu trocar o gabinete de segurança institucional entendeu? e aí não aqui a bateria estava acabando mas pode falar tá e aí tem a questão da investigação então o vídeo ele é uma coisa ele não é sozinho quando a gente fala que o inquérito vai reunir elementos de informação significa que ele vai juntar depoimento de pessoas outras provas o vídeo um monte de coisa e aí com base nesse monte de coisa o procurador-geral da república vai decidir se acusa o Bolsonaro formalmente se faz uma denúncia ou não e nesse caso a gente tem o que? então a gente tem o vídeo dele falando que queria trocar alguém da segurança do Rio que se ele não pudesse trocar ele trocaria o chefe e que se ele não pudesse trocar o chefe ele trocaria o ministro certo? isso tá transcrito foi o que o Bolsonaro falou a gente sabe que ele conseguiu trocar alguém da segurança pouco tempo antes então já é algo estranho a gente sabe que o gabinete de segurança institucional não faz a segurança dos amigos dele então não faz sentido se ele tá falando do GSI gabinete de segurança institucional ele falar dos amigos dele além disso tem o ministro Sérgio Moro dizendo que ele tava falando da polícia federal além disso tem uma mensagem que o ministro Sérgio Moro divulgou pra imprensa na qual o presidente Jair Bolsonaro manda pra ele uma notícia dizendo que deputados bolsonaristas serão alvos da polícia federal e ele escreve embaixo mais um motivo para a troca além disso tem o fato de que o Sérgio Moro pediu demissão depois que o Bolsonaro trocou o diretor-geral da polícia federal e quando ele trocou o diretor-geral da polícia federal adivinha qual superintendência ele trocou a do Rio de Janeiro além disso tem o fato de que depois ele reclama na reunião ministerial que ele não tinha acesso a informações da polícia federal aqui tem dois pontos a polícia federal pode dar informações pro presidente via a BIM que é a agência brasileira de inteligência que é uma agência que ajuda o presidente a tomar decisões mas as informações sobre investigações a polícia federal não deve compartilhar é só a gente pensar na Lava Jato imagina se a polícia federal estivesse contando pra Dilma o que ia acontecer na Lava Jato ia ter dado certo não então então não pode contar o presidente quando foi divulgado o vídeo ele dá uma entrevista falando é iam fazer busca e apreensão contra filho meu plantar provas e eu fiquei sabendo porque eu tenho amigos na polícia federal e amigos na polícia civil peraí um alguém ia plantar prova contra a sua família você precisa de onde você sabe disso quem te falou isso como assim porque você não pode usar isso como justificativa pra dizer que você tá tendo acesso a informações que são sigilosas o que que é uma busca e apreensão basicamente se eu acho que você tá cometendo um crime Anitta e eu tenho um elemento que me mostra que você tem na sua casa um monte de documento que mostra que você tá cometendo um crime eu vou pedir pro juiz pra ele me autorizar a fazer na sua casa uma busca e apreensão ou seja eu vou chegar aí de surpresa e vou apreender todos os documentos o seu celular o seu computador tudo que me ajude a provar o crime se você ficar sabendo antes o que que você vai fazer com os documentos é queimar sei lá então se o presidente foi avisado de uma busca e apreensão que ia acontecer contra o filho dele olha o absurdo não pode ser porque a medida é sigilosa e ele falou o que foi fiquei sabendo porque eu tenho amigos e na reunião de ministros ele em algum momento diz é aqui ó o sistema oficial de informação não funciona o meu funciona qual é o dele? então olha só ele diz que ele tá tendo informações que ele não deveria ter porque se é uma informação sobre uma busca e apreensão contra o filho dele ele não tinha que ter essa informação e isso tudo como eu falei a gente tem que usar junto com as outras coisas recentemente a gente teve um empresário do Rio de Janeiro que é o suplente do senador Flávio Bolsonaro que é filho do Jair Bolsonaro se o senador Flávio Bolsonaro sair do cargo quem assume é esse cara é o número 2 ali o reserva tá ele deu uma entrevista falando que o Flávio Bolsonaro ficou sabendo de uma operação da Polícia Federal que teria inclusive buscas e apreensões antes dessa operação se acontecer então que o Flávio Bolsonaro soube de uma informação sigilosa que é mais ou menos o que o presidente Jair Bolsonaro falou na entrevista também que ele tem amigos na Polícia Federal que avisam ele quando alguma coisa vai acontecer imagina se as pessoas que foram presas na Lava Jato e que tiveram sofreram busca e apreensão tiveram sim ficado sabendo antes tá certo? não não e aí então isso tudo junto fica complicado né este é o problema depois você deve ter visto que teve uma operação uma busca e apreensão inclusive contra o governador do Rio de Janeiro não vi isso nessa semana teve uma deputada que apoia o presidente Jair Bolsonaro um dia antes deu uma entrevista falando é devem acontecer umas operações aí contra prefeitos e governadores dia seguinte operação no Rio de Janeiro como que ela sabia? não é pra ninguém ficar sabendo se a informação é sigilosa ela é sigilosa porque senão como que funciona? o presidente da república senta na cadeira da presidência e aí em vez da polícia federal trabalhar de forma independente pra investigar todo mundo inclusive a família do presidente o presidente vai instrumentalizar a polícia pra servir aos interesses dele mas aí não interessa pra nós povo brasileiro entendi agora fazendo aqui só explicando pra vocês há quantos anos desse inquérito o inquérito o inquérito que é a investigação ainda está acontecendo tá depois que essa investigação acabar o procurador-geral da república vai decidir se ele denuncia se ele formaliza uma acusação contra o presidente Jair Bolsonaro só qual que é o problema que está aparecendo agora lembra que eu falei que o procurador-geral da república foi indicado pelo Bolsonaro e lembra que o Bolsonaro ao contrário dos presidentes anteriores não respeitou a lista que o próprio ministério público federal fez a lista tríplice o que as pessoas estão dizendo é que o Bolsonaro está pressionando o procurador-geral da república pra ele não processá-lo e o que aconteceu nessa semana o Bolsonaro apareceu lá pra visitar o procurador-geral da república do nada fazer uma visitinha e ontem quando ele fez aquela live que ele faz todas as quintas-feiras ele falou ah eu vou ter o direito de indicar dois ministros pro STF porque o Celso de Mello se aposenta e o Marco Aurélio Mello se aposenta também durante o governo Jair Bolsonaro então ele vai fazer duas indicações aí o Jair Bolsonaro falou assim ah se de repente aparecer a chance de eu indicar um terceiro nome eu posso indicar o Augusto Aras Oi Augusto Aras tudo bem? é você que vai decidir se vai me processar ou não e eu tô falando aqui que de repente eu posso te indicar pro Supremo é estranho, não é? a tua cara tá muito boa não é que eu tô tentando entender tudo mas não é então é isso que todo mundo tá falando entendeu? tipo, pô não é uma coisa sozinha nossa, mas por que então ele fala essas coisas pra todo mundo ver? porque pra uma parte do eleitorado dele isso faz efeito as pessoas gostam disso porque tem um público dele que é muito fiel independente do que ele se faça mas por isso que é importante ir falando pra quem não entende entendeu? e aí tem outras coisas na reunião ministerial posso falar das outras? que são interessantes por exemplo o Ricardo Salles o Bolsonaro e as pessoas que acharam que o vídeo foi muito bom o Bolsonaro e os ministros usam muito as palavras liberdade e democracia só que pra gente entender o que que significa liberdade e democracia pro Bolsonaro ou pros ministros ou pros ministros do governo a gente precisa pensar no que que eles entendem por povo brasileiro e eu vou dar uns exemplos aqui o ministro Ricardo Salles fala aquilo que ficou famoso que é vamos aproveitar que a imprensa tá prestando atenção no coronavírus pra gente poder fazer umas coisas aqui passar uma boiada né e foi a única parte que eu entendi flexibilizar umas regras sobre o meio ambiente primeiro ponto existem coisas que não precisam passar pelo congresso nacional e tudo bem só que se um governo é de fato democrático e se ele é regido orientado por esses valores um dos valores muito importantes pra uma democracia é a transparência por quê? o presidente Jair Bolsonaro diz até nós temos que nos submeter à vontade do povo e é isso mesmo numa democracia quem manda é o povo todo poder emana do povo tá se todo poder emana do povo o que você precisa pra poder dizer se o governo tá fazendo certo ou errado é saber o que ele tá fazendo se o ministro Ricardo Salles tá dizendo que ele vai passar uma coisa ali meio pela surdina escondidinha é porque ele não quer que o povo fique sabendo ué então tá errado porque se você tá tão seguro se você de fato acha que você se submete à vontade do povo você tem que mostrar pro povo então olha galera tô fazendo isso aqui tá certo ou não só que e aqui eu vou falar uma coisa não sei se você sabe mas o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com 55% dos votos válidos votos válidos é quando você exclui voto em branco voto nulo quem não votou do eleitorado o presidente Jair Bolsonaro teve só 39% dos votos o que significa que não é a maioria do povo brasileiro que concorda com ele e até porque dentro desses 39 pode ter gente que votou nele por exemplo que não gostava do PT mas não concorda com ele em tudo e embora ele tenha sido eleito com 39% dos votos ele é presidente de todo mundo então por exemplo se todo poder emana do povo você é povo eu sou povo eu não sou eleitora do Jair Bolsonaro mas eu tenho o direito de concordar e discordar do que ele faz porque ele governa pra mim também quando ele senta na cadeira ele não governa só pra quem votou nele ele governa pra todo mundo isso eu achei bem até tinha comentado com você um pouco no whatsapp mas deixei pra gente comentar aqui isso eu achei bem assim que parecia muito que todas as decisões só se pensava em quem já concordava com ele e tipo a coisa do isolamento ou não eu acho que as pessoas de fazer o isolamento obviamente tem muita gente que não pode ficar em casa que fazem o sistema do país rodar acontece os caminhoneiros por exemplo se pararem lembra aquela época parou nosso país inteiro porque os caminhoneiros pararam então tem gente que realmente não tem como parar mas ele defende zero isolamento eu não acho eu acho que as pessoas tem o direito também de achar que não pode ter isolamento acho que cada um tem o direito tem o direito de achar que deve ter tem gente que tem o direito de achar que não deve ter só que ele tinha que governar para as duas para os dois povos né e aí você tem uma questão e os que acham que não tem que ter nesse aspecto do achar que deve ter e achar que não deve ter é claro que você pode ter discussões mas é muito difícil nesse caso você deixar que as pessoas decidam da própria cabeça porque se você decidir não se isolar você não apresenta um risco só para você como a gente está falando de um vírus você apresenta um risco para todo mundo eu me maquiei hoje mais cedo e aí eu colhei um cílio que ele está me incomodando tanto e eu não quero tirar por que você não quer tirar? ah porque eu vou ficar metade e metade vou ficar meio estranha minha maquiagem já saiu mas enfim então mas o que eu estou falando é tipo assim o que eu estou perguntando é tipo assim se fosse ser do jeito dele não ia estar isolado ia estar 0% isolamento mas aí não está sendo do jeito dele como você disse na outra aula porque tem governantes dos estados que decidem pelos estados e aí sendo se fosse se tivesse que ser do jeito dele zero isolamento não ia ter nenhum tipo de governança para as pessoas que queriam se isolar eu vou explicar bem isso que você está falando quando eu falar do ponto do armamento da população que a gente vai chegar já já vou só acabar o meio ambiente ai já até entendi antes de você explicar é mas a gente já vem então o que que é importante ele falar que ele quer fazer a medida do meio ambiente sem ninguém perceber mostra que isso não é muito democrático porque não é transparente aí depois falou-se muito em liberdade né ai liberdade liberdade a gente tem que ser livre a gente tem que ser liberdade só que ele quer liberdade para os amigos dele para quem pensa como ele porque por exemplo o ministro da educação falou que tinha que prender os ministros do supremo a ministra dos direitos humanos mulher, família e direitos humanos falou que tinha que prender prefeito e governador quer dizer liberdade, liberdade mas vamos prender as pessoas de quem a gente discorda e o principal para mim que deixa muito claro qual a ideia deles de povo brasileiro e de liberdade é quando o ministro da educação Abraham Weintraub fala sobre os povos indígenas ele fala o seguinte ai eu vi isso também foi horrível olha só eu odeio os povos indígenas porque só existe um povo brasileiro ué como assim os povos indígenas eu peguei aqui dados da FUNAI os povos indígenas hoje existem no Brasil 305 diferentes etnias diferentes povos indígenas tem 274 línguas faladas o censo demonstrou que cerca de 17,5% da população indígena não fala português existem povos isolados que ainda não tiveram nenhum contato com uma organização social que seja diferente da deles com a nossa civilização essas pessoas não tem o direito a liberdade de manter as suas tradições e a sua etnia como assim então eles vão ter que e ai a pessoa vai dizer ah mas ela está no Brasil ela é um povo brasileiro primeiro ponto é que eles estavam no Brasil antes da gente chegar antes da gente com a cultura deles os tupis e os guaranis estavam aqui de monte e a gente que chegou depois e galera se a gente for pensar assim então não tem nem brasileiro são todos cidadãos do mundo quando você vai pra fronteira Brasil-Argentina não tem uma linha no chão não está escrito se você cavar a terra não vai estar escrito na terra assim Brasil isso tudo é uma invenção então a gente tem direito de se identificar como a gente é e a gente tem que respeitar a identificação desses outros povos e essa ideia de que eles precisam se submeter a nós é tão presente nesse governo que eu vou eu vou me permitir ler duas falas eu vi também eu achei também quando a a ministra estava falando no início assim ela eu senti um desprezo muito pelas pessoas que não seguiam a religião e a coisa mais conservadora dela sabe tipo ela falou do aborto não falou? nessa reunião sim ele sempre fala essa questão dos valores morais é uma coisa que a pauta dos costumes é muito forte nesse governo eles são eles têm pautas muito marcadas ela fala dos abortos em caso de zika que foi um caso submetido ao Supremo Tribunal Federal é isso que ela está falando é uma pauta muito, muito forte e por isso que é importante o que eles acham que é povo brasileiro é o povo que está com eles só que não é assim o povo brasileiro ele é diverso e quem não tiver tem que passar a pensar igual a eles isso está errado porque as pessoas se o valor é a liberdade eu tenho uma religião e uma crença você tem uma religião e uma crença a gente precisa conviver e se respeitar os povos indígenas têm a sua etnia e devem ser respeitados e ter os seus costumes respeitados e aí, olha só recentemente em janeiro de 2020 o presidente Bolsonaro falou a seguinte frase o índio mudou cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós o índio não é um ser humano? mas o que ele mostra com essa frase? que ele acha que ele é mais que o índio eu ri mas não é é de desespero é um absurdo e aí eu vou te falar outra frase então dele dos anos 90 tem uma matéria do New York Times depois eu posso te passar que ele fala que é o seguinte que quem fez direito foi a cavalaria nos Estados Unidos porque a cavalaria brasileira era muito incompetente que a cavalaria norte-americana foi competente porque dizimou o povo indígena no passado e hoje não tem esse problema o discurso dele na campanha era se eu for eleito a gente não vai demarcar mais nenhum centímetro de terra indígena nesse país tem um projeto de lei de garimpo para autorizar garimpo em terra indígena que ele passa por cima dos tratados internacionais que demandam que as populações que as lideranças indígenas sejam consultadas então é muito delicado quando o Abram vai entrar e fala não tem essa de povo indígena tem sim gente tem sim essa de povo indígena eles estavam aqui antes da gente chegar eles tem os costumes e tem que ser respeitados não é não é assim eu fui eleito presidente da república e de repente eu me imponho sobre todo mundo meu Deus e aí outra coisa que eu te falei que falar qualquer um fala a ministra Damares ela fala assim é as pessoas estavam infectando os povos indígenas de propósito para jogar a culpa no presidente Jair Bolsonaro legal cadê a prova? entende que é se você procurar no Google isso eu tenho um relato de pessoas que trabalham comigo uma pessoa trabalha numa produtora e aí na época das queimadas foi ano passado foi eles estavam lá na floresta fazendo um vídeo justamente sobre isso mas eles estavam usando efeitos como é que fala? de TV feito fake né? efeito especial efeito especial fumaça e tal de mentira e tal e aí eles foram acusados de estarem fazendo uma filmagem fingindo que estavam que estavam botando fogo de propósito e tal antes de governo só que não era ele mostrou a documentação do filme o que era o vídeo e tal e aí jogaram tudo fora foi uma confusão assim aí nem puderam mais fazer o filme se você pesquisar no Google eu acho que o mais fácil de tudo claro quando teve as queimadas o presidente também falou que o INPE estava mentindo exonerou caiu o diretor do INPE aí depois as agências internacionais mostraram que tinha mesmo aumento no índice de queimada aí ele botou a culpa em todo mundo até no Leonardo DiCaprio geral nos zongueiros e tudo mais mas o melhor exemplo é o da fraude na eleição ele estava nos Estados Unidos ele vai falar para uma plateia ele fala a eleição de 2018 que ele ganhou o cara que fraudou é ruim a eleição de 2018 foi fraudada e eu vou apresentar provas cadê a prova? estamos esperando ainda que não veio foi em março estamos no final de maio para mim ninguém entregou a prova se tiver a gente pode procurar aí então isso é o complicado aí na questão do armamento que eu vou falar para a gente terminar mas ele fala a gente não pode virar uma ditadura tem que armar a população a gente também sabe que a pauta do armamento é uma pauta muito cara ao bolsonarismo tanto que ele se elegeu com uma arminha na mão só que e aí isso é muito interessante ele pode defender essa ideia? sim tem um pessoal na Câmara dos Deputados que defende essa ideia e eu não acho que essas pessoas tenham que ser caladas que elas não possam estar no Congresso Nacional elas têm que estar pessoas defendem ideias diferentes só que como que a gente faz para a gente conseguir implementar uma ideia nossa a gente tem que passar pelo trâmite democrático qual é? é o trâmite do Congresso tem uma lei eu acho que tem que mudar essa lei eu vou lá proponho a mudança e aí vai passar pelo Congresso se eu conseguir apoio 10 muda se não não para ver se a maioria quer né tem que ser a maioria claro se o presidente quer mudar a lei do armamento então ele que trabalhe para isso no Congresso agora não dá para ele chegar e falar eu que mando em tudo porque na democracia não é assim o que a gente estava falando da divisão dos poderes não é para uma pessoa mandar em tudo e fazer o que ela quer e aí ele falou que era para o povo ter como se defender e tal né então ele pode dizer isso mas o povo acho que nem recebe instrução suficiente para saber como tomar as decisões nesse quesito né de ter uma arma de não eu também acho unida mas aí o que eu estou dizendo é esse é o assunto em si então pode ser que a gente ache porque para e pensa quantidade de briguinha boba que não ia virar morte de fulano de todo mundo se se tivesse arma assim de jornalista sendo agredido nossa iam estar matando todos eles então é assim agora o que que eu acho nossa e aí ia acabar uma ia virar uma guerra nossa nossa eu nem quero pensar então nisso mas aí o que que eu acho olha só o presidente tem o direito de defender essa pauta e as pessoas que querem armar a população tem o direito de defender essa pauta a gente está vendo que a gente discorda delas e está tudo bem agora isso vai ter que ser discutido na casa do legislativo que representa o povo que é a câmara dos deputados o presidente tem que passar por lá ah mas a câmara não vai aprovar bom que pena cara porque esse é o caminho ai gente está vendo por isso que é importante a gente estudar qual o deputado que a gente vai votar eles é que fazem nossas leis cara a gente eu tenho cada vez mais que eu faço as aulas aqui com a Gabi eu entendo mais que a gente tem que ter muita pesquisar muito a pessoa que a gente vai votar para ser deputado porque eles que vão decidir quem que as leis que vão ser empregadas as coisas que vão ser eles são tipo a nossa voz lá no no parlamento né eu fiz um vídeo para o meu canal falando como que é votada PEC projeto de lei medida provisória só que no fim das contas eu achei que ficou enorme e meio difícil então eu vou tentar fazer outro separando porque eu fui assim ó aí a hora que acabou eu falei é porque quando está comigo você tem o cuidado de falar de um fácil devagar e tal porque sabe o que eu vou falar eu não entendi nada e aí quando está sem migo você vai assim como se você estivesse dando aula na faculdade para o teu povo então eu vou tentar fazer um outro de novo mais devagarinho sabe separado mas se as pessoas quiserem já falando aqui no vídeo na câmara o site da câmara dos deputados é muito bom quer que eu faça o caminho agora posso fazer peraí pode ó prestem atenção vocês vou falar onde vocês vão se o meu computador funcionar mas vai funcionar você entrou na câmara dos deputados no menu vai ter o institucional você clica no institucional vai em papel e estrutura quando você entrar em papel e estrutura está focando meninas? aham está olha só está vendo aí aqui tem aqui legislar beleza? aqui ó como são votadas as leis olha lá ah ensina tudo nesse site legal não é legal? nossa ótimo aí ó vamos lá você vem aqui institucional de novo papel e estrutura espera aqui está pensando calma aí aqui ó qual o perfil dos deputados eleitos para você saber quantas mulheres tem olha lá ó idade profissão raça cor sexo vamos ver sexo para ver quantas mulheres tem olha lá 77 mulheres e 436 homens nossa vamos lá raça e cor tá ó 385 brancos 104 pardos 21 pretos amarelos 2 indígenas nossa amiga se candidata ai não por enquanto vou fazendo esse meu trabalho aqui do jeito que está aí ó vamos lá deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês que é legal da aula passada para a gente acabar posso só mostrar rapidinho amiga que depois eu tenho que fazer story e aí eu esqueço e aí o povo fica me cobrando e eu não mostro então as pessoas já vêm aqui agora eu estou no site do senado mas eu quero achar o que peraí gente eu deixei os comentários porque está no finalzinho aí eu vou vendo as dúvidas do povo e vou falando aqui entendeu peraí estava sem comentário a live toda aqui mas agora é o final ó eu vou fazer o caminho que eu fiz você põe no google assim cursos senado aí vai aparecer o primeiro link vai aparecer saberes senado e vai aparecer peraí que está aparecendo o meu negócio ó esse site aqui que é tipo uma escola online olha o meu ring light ali para garantir uma bela luz para a nossa live aí você vem aqui cursos online sem tutoria ó mas olha só eu não vi isso saberes online ah saberes.senado.leg.br isso aí entra aí ó aí tem aqui ó peraí cursos online sem tutoria como assim o que é tutoria é o professor ali o tutor ah tá sem professor é então peraí que vai abrir aqui eu vou mostrar para vocês aí a gente conversou sobre esquerda direita tarará né na aula passada aí ó vai aparecer cursos sem tutoria primeiro demora mesmo para carregar esses sites hein amiga é bem pesado é mas mas tá aqui ó aí você clica aqui no na oferta de cursos eu quero só mostrar um para vocês para vocês verem é grátis tá legal né cursos online sem tutoria ó lá tá vendo liberalismo novas esquerdas social democracia socialismo então você pode fazer o curso se você quiser e aí tem várias outras coisas entendeu tem de novo acordo ortográfico tem de assédio moral no ambiente de trabalho tem da lei Maria da Penha e você vai vendo o que você quiser ó aí olha aqui dos poderes ó peraí o poder legislativo aí aqui o poder legislativo municipal ai tem vários eu tô vendo aqui tô acessando pelo celular legal não é tem vários cursos então é um um lugar que vocês podem ir pra ir dar uma olhada se vocês quiserem aprender porque é de graça no celular é assim gente meu é android pelo menos tá aparecendo assim mas aí o que é legal vão entrar eu sempre falo isso vocês viram que eu entrei no site do senado eu não achei onde estavam os cursos eu pus no google cursos senado apareceu lá você pode pôr curso online poder legislativo e vai e entra nos sites e vai fuçando porque a gente vai aprendendo assim também teve um dos vou até aproveitar aqui a live mas quando eu postei os filmes por exemplo um pessoal me perguntava assim e eu não tô falando isso porque eu não queira responder mas é pra vocês serem mais autônomos Gabi esse filme tem no sei lá no serviço de streaming eu não sei se eu posso falar pesquisa então é isso caramba porra recebeu a faca com queijo na mão quer que corte e bote na boca também eu hein tem dor hein mas é que o que eu tô falando é a gente precisa ser autônomo então assim tem a câmara dos deputados vai procurando se você entrar na câmara e procurar aqui institucional aqui deputados olha lá deputados é o segundo quem são? aí você pode buscar pelo nome e tal pôs no Google achou aí você põe aqui ó lideranças e bancadas vai aparecer um pessoal aqui que você pode peraí ir clicando e descobrindo quem é entendeu? aí vamos lá atividade legislativa agenda propostas não sei o que vai fuçando e vai achando e aí vocês vão aprendendo a mexer entendi não foi ótimo mais uma vez eu matei todas as dúvidas que eu tinha do do vídeo assim eu realmente tinha achado é mas não houve nada de errado e eu realmente não sabia que não podia isso e e realmente né parando pra pensar se você não tá fazendo nada de errado deixa investigar bota uma câmera na sua casa pra provar que que se plantaram provas né se levaram provas enfim é é e outra mostra alguma coisa que de fato demonstre isso o que não pode é alguém que sentou na cadeira da presidência usar o cargo pra proteger a si ou a sua família porque isso tá errado é porque senão com o tempo vira uma coisa que tanto criticaram né do PT e tal aí vira uma coisa que só entra quem quem é ali desse grupo né quem faz quem pensa igual quem é do grupo que o próprio ministro ex-ministro Sérgio Moro falou nessa coletiva e é uma coisa que o Sérgio Sérgio Fernando acho que é um dos procuradores da força-tarefa da operação Lava Jato já tinha falado é que os governos do PT garantiram independência tanto pra Polícia Federal quanto pro Ministério Público Federal foi o Moro que falou isso tá gente eu estou reproduzindo uma fala dele e aí por isso que as operações conseguiram acontecer entendi então é isso semana que vem a gente volta de novo gente eu pensei na semana que vem vocês mandarem sugestões de assunto pra gente do que que vocês querem as dúvidas assim tem inquérito inquérito do Supremo tá rolando um bafafá minha amiga ah não pera minha bateria tá bom mas isso já é muito difícil pra entender eu ainda tenho que entender outras coisas outras dessas tá bom dessas é desses ismos a ditadura o que que foi aliás sabe que é legal vou mostrar um negócio pra você ali o povo tá pedindo bastante pra entender a ditadura tá a gente pode falar uma coisa legal que a gente já pode então acabar com isso quando o Weintraub fala dos povos indígenas aqui só tem um povo lá 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 ele fala assim essa frase ó só tem um povo nesse país quer quer não quer sai de ré é o povo brasileiro só tem um povo isso quer quer não quer sai de ré é mais ou menos o lema da ditadura que era Brasil ame-o ou deixe-o e não que eu posso tá aqui não amar e sinto muito é isso seguirei aqui e não tem como deixar também não mas o ponto o ponto é você não tem que deixar porque você não ama é você não tem que se submeter não é liberdade que a gente tá falando liberdade é você poder dizer não vou manter aqui o meu traço cultural vou seguir aqui pensando diferente de vocês não é concorda comigo se submete ao que eu penso senão sai fora é sabe o que seria legal eu pensei também depois que a gente falar de ditadura a gente podia falar eu já tenho inclusive porque a gente quando foi falar a gente ia falar de nazismo e fascismo que eu posso falar um pouco falar de ditadura eu separei um pouco sobre a arte nesses regimes porque tem a ver com você que você trabalha com arte tá bom ai Mara e depois você pode inclusive conversar com os seus amigos que eu sei que você tem que foram exilados nesse período e que escreveram músicas que tiveram que passar pela censura Chico Buarque Gilberto Gil Caetano Veloso ah é por isso que eles são tão ativos né então porque eles sofreram é como fala quando eles fazem o show pra ir embora eles estão se despedindo do Brasil Alô torcida do Flamengo aquele abraço afasta de mim esse cálice pai era pro órgão de censura não entender que era um cálice cálice de fique quieto de vinho tinto de sangue ah entendi nossa que interessante ai vamos fazer então um legal né alguém tá falando aqui a constituição seria interessante a gente já tem tá salvo aí nos meus no meu IGTV ela explicando direitinho os poderes explicando como é que funciona só procurar no meu IGTV tá salvo gente as aulas essa coisa de cultura é muito legal quer outra apesar de você amanhã de ser outro dia hum tá bom legal vamos falar então desse gente a gente vai ensinar então na semana que vem a ditadura porque muita gente pediu aqui pra explicar e ai na outra semana a gente passa vai pra esse assunto muito bom envolvendo a cultura gente então é isso não esqueçam aqui a nossa moral que fica é que a gente tem que entender pra gente conseguir definir o futuro do nosso país as coisas não só pra quem concorda com a minha forma e a da Gabi de pensar não mas pra você saber como você faz pra ter uma representação da sua forma de pensar na Câmara no governo do país que é como você estudando sobre o deputado que você vai votar federal estadual que aí você estudando sobre essas pessoas o senador e etc você não só porque todo mundo se preocupa muito assim ai vou me preocupar com o governador com o prefeito com o presidente ai ai muitas vezes eu já vi ai se eu votar em quem deputado não sei lá sei lá não não é sei lá é muito importante porque eles é que eu tô falando sei lá porque eu também isso é que te representam a nossa democracia é uma democracia representativa o que significa que o povo representado no congresso vai tomar as decisões então a pessoa em quem você vota a pessoa que você elege ele é o seu representante você dá pra ele o direito de falar por você por isso que você tem que ver será que ele tá falando aquilo que eu acredito eu acho que uma coisa muito importante também é a gente entender que a gente no Brasil a gente reage muito as coisas de um jeito afetivo emocional a gente precisa conseguir deixar a emoção de lado e pensar com a culpa e pensar é exatamente no que é melhor tecnicamente né pensar tipo assim ah vem alguém consertar minha TV a gente tem que pensar na melhor pessoa que de consertar a TV né exato e eu tô falando isso dos deputados vereadores senadores etc porque eu era uma pessoa que eu achava que não era um cargo tão importante e agora eu tô vendo aprendendo que realmente é quem tá falando por nós né então a gente tem que ter votar pra que tenha maior quantidade por exemplo caramba só tem um indígena representando os povos indígenas caraca vamos pesquisar mais porque muito uma quantidade muito menor de mulheres é uma quantidade muito menor de mulheres e aí cabe a gente tipo nas eleições a gente pesquisar pessoas tipo ah vamos aumentar as mulheres vamos votar em pessoas que tipo nas últimas que eu fui aprendendo mais eu já fui buscando gente mais que defende o meio ambiente e tal que é o que eu me preocupo muito então gente vai vai nessa linha porque daí a gente consegue a gente já tá entendendo que tem importância você tá ali a maior quantidade de pessoas que pense de acordo com o que você acredita pro país independente de ser o mesmo pensamento que eu ou da Gabi é o que você acredita é isso você entender o que você acha bom e quando você acredita em alguma coisa isso não significa que a tua visão de mundo hoje vai ser a mesma daqui a 10 anos você pode ir mudando e se melhorando é um processo e tá tudo bem então você tem que conseguir decidir racionalmente quem é a pessoa que você acha que vai falar o que você gostaria de falar se você estivesse lá show obrigada amiga um beijo tchau gente vou deixar salva aqui hein não vou apagar não vai estar no eu vou eu depois coloco eu depois coloco sempre no youtube se as pessoas quiserem assistir lá então tá beijo beijo tchau 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 tchau